Quem vive de amor Ai de mim Ai de mim Se aqui dentro do peito Fico machucado e vejo no teu rosto Você tem aí Parece até que estou forçando uma barra Mas a flor não para de me seduzir Eu trago amor nos olhos de quem quer deixar A lágrima cair Ai de mim Ai de mim Quero bolo quente Pra deitar Me esvair Tô morrendo de amor Me beija Morrendo de amor Só fome Morrendo de amor Deseja Quem vive de amor Não morre Tô morrendo de amor Me beija Morrendo de amor Só fome Tô morrendo de amor Deseja Quem vive de amor Não morre Não, não Eu vi na estrada Mais de 110 por hora Porque estava louco Pra chegar aqui Pra você me dizer Que já passou da hora Que está muito tarde Você vai dormir Eu trago amor nos olhos de quem quer deixar Quero ouvir Vai A lágrima cair Ai de mim Ai de mim Ai de mim Se aqui der tudo bem Então fico machucado E vejo no teu rosto Você vem aí Parece até que estou forçando uma barra Mas a flor não para de me seduzir Eu trago amor nos olhos de quem quer deixar A lágrima cair A lágrima cair Ai de mim Ai de mim Quero o couro quente Pra deitar E me esvair Tô morrendo de amor Me beija Morrendo de amor Só corre Morrendo de amor Deseja Quem vive de amor Não morre Tô morrendo de amor Me beija Morrendo de amor Só corre Tô morrendo de amor Deseja Quem vive de amor Não morre Tô morrendo de amor É Morrendo de amor Morrendo de amor Cata aí Sofogue, morrendo de amor deseja Quem vive de amor não morre